O Rico, eu falei, eu não vou me meter mais nos B.O. dele. Mas se eu olhando assim, não, você fala, meu, se eu tivesse ficado com o Rico e jogado o Guia, eu tava bem, eu não posso fazer isso. Isso é tipo, usar o cara, né, tipo assim, entrando ele bem aqui fora ou mal, eu já tinha falado que eu não ia sustentar os negócios dele, que eu não achasse certo, poderia ser o que, meu, ele poderia estar no top 1 de Madrid, sei lá. Se eu não acho o negócio certo, eu não vou mais compactuar, ponto final. Não quer dizer que eu não seja amiga dele, porque aqui fora, eu sei a história dele, eu sei quem ele é, minha casa tá aberta pra ele, minha família, tipo, tudo, independente do jogo, entendeu?